Capricórnio. Capricórnio. A carta de Capricórnio é a carta da força e ela determina uma semana de inteligência máxima. Então, o que é inteligência máxima? Tudo pra você vai estar muito claro. Então, Capricórnio vai estar vendo tudo, vai estar enxergando tudo e vai estar tendo tudo sendo revelado a você. É uma semana de verdade. Então, vai com calma se você descobrir alguma coisa que você não queria mais, aproveita porque a semana vai te dar um ápice muito grande na parte mental. Então, isso favorece demais os capricornianos. Então, tudo que eles quiserem, trabalho, amor, dinheiro, casa, vai estar em alta pra você. Olha que semana ótima. Boa semana. Maravilha. Boa semana.